Opa galera, aqui na The Place, sejam bem-vindos a mais um episódio de Machinima de Portal Chega de doce, chega de doce, já fui no mundo do chocolate, chega Eu dessa vez irei para o mundo da pizza, algo bem salgadinho, algo salgado que não seja doce Apesar de que também tem pizza de doce, mas vamos ver né Eu gosto muito de pizza de frango catupiry, tem muita gente que gosta de calabresos, de peperoni e outros né Eu gosto de frango catupiry, e você? Gosta muito de qual tipo de pizza? Comenta aí galera, comenta em peso, e deixa aquele likezão, aproveita, deixa aquele likezão se você ainda não deixou Dá aquele apoiozão maravilhoso, compartilha com seus amiguinhos E se você ainda não é inscrito no canal, clica lá embaixo e se inscreva E também me siga nas redes sociais, que é super importante a presença de vocês E aí Popom, já estou aqui com algumas coisas né, alguns ingredientes Dessa vez vai ser um pouco diferente, eu já preparei ali um lugar bem bacana Popom, vem cá, nós vamos viajar, vai, pode ir, é muito gostoso, você gosta de pizza, de frango? Ah, não sei se você vai gostar, peperoni, de calabresa, de sei lá o que, chocolate, ou não, de brigadeiro, sorvete, também é gostoso, é gostoso Ah, Popom, já está aqui o meu portal, eu fiz de clay, clay amarela, tá, três embaixo, aqui, vai fazer um zigue-zague até lá em cima É um formato de pizza, é isso mesmo, formato de pizza, tá vendo, Popom? Ó, super demais, agora você vai ver a mágica acontecer, Popom Estou aqui com o ingrediente especial para abrir o portal, está aqui, uau, reloginho por favor, me leve para o mundo da pizza Popom, vou guardar aqui todos esses ingredientes, agora é hora da gente ir, viu Agora é hora da gente ir, olha o tanto que ficou linda a pizza, viu, ficou maravilhosa, bora lá hein Três, dois, um e, uuuh, uuuh, cheguei Nossa, que legal Eu estou no mundo da pizza mesmo Olha isso aqui, Popom, que emoção Tem aqui ketchup Eu nem vou triscar nesse ketchup Tem ali todos os molhos Pera aí, eu estou em cima de uma pizza Que pizza será que é essa? Isso aqui é frango? Ai, 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 como eu queria pizza de frango com catupiry Eu amo frango com catupiry Olha só, mostarda, ketchup, maionese Esse outro aqui deve ser azeite Eu prefiro muito mais ketchup e azeite Azeite é muito bom Ou só azeite, azeite é muito bom, muito bom Na pizza combina perfeitamente Olha, Popom, tem outros caras Igual aquele do chocolate que a gente foi Também vivem aqui nesse mundo Oh, Popom Será que eles vão Nos expulsar igual do outro? Que tal a gente conversar aqui com eles? Oi, moço O que aconteceu com as pizzas? Oh, Popom Volta aqui Volta aqui Você viu? Ele está querendo saber o que aconteceu com as pizzas Será que aconteceu alguma coisa ruim? Sei lá Bora perguntar para esse aqui Esse aqui também está querendo saber Popom Volta aqui, Popom É perigoso você ficar sozinho por aí, tá bom? Fica junto comigo Ui Bom, bora saber Qualquer coisa a gente ajuda eles, né? Espero que eles fiquem felizes com isso Bom, Popom Qual pizza que você gosta? Você gosta de calabresa? Eu gosto muito de frango catupiry Nossa, muito, 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 muito mesmo Toda vez que eu vou para uma pizzaria É frango catupiry E esse aqui? Eu quero minhas pizzas Uai Sério? Alguém roubou a pizza deles Tem alguém por aqui? Não, não tem ninguém Vamos tentar achar Vamos tentar ajudar eles a encontrar onde estão essas pizzas Olha lá Tem mais gente ali do outro lado Deixa eu ver se tem alguém para cá Também Vamos perguntar para esse aqui? O que aconteceu com as pizzas? Ixi, o cara também está querendo saber Todo mundo está querendo saber Popom, volta aqui Eu sei que você está doidinho para comer Olha que legal As azeitonas também devem ter Ah, como é que eu falo? Ah, e qual que é o nome? Daquele que Sei lá, tem um gostinho diferente Ah Nossa, como é que pode da mente desse jeito? Palmito! Lembrei Ha! Ah, lembrei Palmito Tem umas pizzas de palmito também que são gostosas Sabe? Tem franca tupiri Às vezes dependendo do franca tupiri Que vem com milho Tem pizza que tem milho Sei lá, tem lugares diferentes Que fazem pizzas diferentes Olha isso aqui Olha Hum Isso aqui deve ser de peperoni Sei lá, tem um monte de ervilha Dessa ervilha também tem azeitona aqui Olha que massa Pera, tem uma pizza gigante lá em cima Olha essa pizza aqui toda fatiada Que da hora Eu quero ir lá Eu quero ir lá Que massa Parece que eu estou num local rodeado de pizza Nossa Bom, se a gente for lá em cima A gente vai ver tudo aqui embaixo Olha ali Ketchup, maionese Mostarda Tudo ali Que da hora esse lugar Muito massa Bom, bora lá, Pompom E tem muito o que fazer aqui nesse lugar E primeiramente A gente tem que procurar Onde é que estão essas pizzas Será que as pizzas estão pra cá Ou estão em outro lugar Precisamos de alguma pizza Pista não Pizza Uma pista Uma pista mesmo Se a gente conseguir encontrar Vai que Aqui dentro dessa casa tem alguma pista A gente tem que conseguir encontrar Deixa eu ver aqui Se tem alguma pizza aqui Não tem nada, Pompom Aqui Não tem nada, Pompom Desse jeito o povo não vai comer pizza É meio estranho, né O lugar que os moradores são de pizza Pompom, volta aqui Ai, seu teimoso Os moradores são de pizza E eles também comem pizza Muito doido Ai, ai A cidade deles é tudo de pizza Que massa Olha lá É tudo de pizza Aqui são pizza de pepperoni É, é gostoso Mas eu acho muito gorduroso Será que dá pra gente passar pra cá Olha, Pompom Tem uma pizza aqui Peraí, deixa eu ver É pizza mesmo, Pompom É pizza É pizza Que vontade de comer isso Tem outra pizza aqui Peraí, tem outra pra lá Pompom Acho que a gente achou uma pista E se a gente seguir Aonde tem essas pizzas Hum Eu acho que a pessoa que roubou essas pizzas Não cuidou direitinho das pizzas não Deixou cair por aí Vamos ver esse cara aqui Se ele sabe de alguma coisa Fica aí, Pompom Nada Pompom Volta aqui Pompom Você é teimoso, hein Volta aqui Isso Fica comigo É perigoso Imagina isso acontecer Pompom Por que o Pompom Não tem que gostar de nadar Não, Pompom Volta aqui Volta aqui, Pompom Não, não fica nadando não Pompom Volta aqui Eita, pelo menos Esse lugar aqui não é ruim Vai Vem, vem, vem Vem Pompom Teimoso Pompom é muito teimoso Isso Uh Ai, Pompom Desse jeito Sabe o que eu vou fazer, Pompom? Você tá muito teimoso Sério mesmo Você tá muito teimoso Eu vou te botar aqui Eu vou te botar aí dentro Vai, entra aí dentro Entra aqui Porque você tá muito teimoso Olha Eu vou fazer o seguinte Vou te dar essas pizzas Você pode comer, tá bom? Tá aí Vai Fica aí Fica aí Porque você tá muito teimoso, moço Ai, eu acho melhor Eu desvendar esse mistério Agora eu volto Tá, Pompom Deixa eu ver Tá Uma casa aqui pertinho Pelo menos deixei ele ali Espero que nenhuma Dessas pizzas Queira fazer uma maldade Com Pompom Deixa eu ver Bom, tem uma pizza aqui Nossa, é gostosa Hum, só de lamber Aqui, ó Outra pizza Será que é lá em cima? E esse cara? Eu quero minhas pizzas Ele também tá querendo as pizzas Então Eles vão descobrir onde estão as pizzas Aqui também tem mais pizza Será que tem mais pra cá? Que da hora esse lugar Eu vou subindo e tendo pizza Vou subindo e tendo Eu achei mais uma Mais uma pizza Quer dizer que é pra cá mesmo Cara, será que esse cara sabe alguma coisa? E também que é Ah, mas tem uma pizza aqui Será que eles não vêm, não? Será que eles não vêm? Poxa vida Bom Cadê? Aqui É, eu vou subindo aqui Eu vou subindo que é certeza que é nesse lugar aqui É nesse lugar que tem as pizzas Certeza Certeza Absoluta Olha aí, tem mais pizza pra cá Eu vou subindo Só tem um lugar pra ir Então eu vou subindo Tem mais uma pizza aqui Outra pizza? Mais uma? Ah, eu vou pegar aqui um pouquinho Pelo menos pra Saciar a minha vontade de pizza Será que dá? Ah não Eu queria comer Olha que da hora Que dá pra ver aqui de cima Hum A delícia Olha Tem uma escada Que eu não tinha visto Será que tem alguma coisa aqui? Uhum Mais uma pizza Pegar aqui Mais uma pizza Pizza, pizza, pizza Ixi, eu vou ter que passar E Será que eu vou pro outro lado? Parkour Eu não gosto de parkour Ai Uh Beleza Tem uma outra pizza aqui Mas eu vou pegar tudo assim não Porque senão é muita pizza pra mim Ficar carregando Imagina a quantidade de pizza Será que eu consigo? Uh Nó Deu Que que é aquilo ali? Que tamanho de pizza Que é a cara? Tem outra Deve ser ele Comeu demais Ficou um gordão Grande pra caralho Ai 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 Isso que dá Come pizza demais Olha isso Tem as pizzas É sim Certeza Tá aqui Moço Devolve as pizzas Todo mundo tá procurando as pizzas Você roubou né Olha ali É certeza Certeza Tá comendo Eita O que que é isso? Não, não, não Joga essa pizza em mim não Ai, ai, ai Era que faltava Ele tá querendo jogar pizza em mim Não, não, não Roubou as pizzas agora Você não tá deixando eu pegar as pizzas De volta Eu vou pegar as pizzas Vou pegar Fica quieto do seu lugar Ai Para de jogar pizza em mim Eu quero comê-las Mas não precisa jogar em mim Tá, desperdício de pizza Para com isso Oh, seu grandão Gordão Ai, socorro Então é isso que dá Se a pessoa comer muita pizza Fica assim Grande E gordo Na verdade Mais gordo do que grande, né Uh Consegui Consegui acabar Com ele Vai parar De ficar comendo Coisas dos outros Pizzas dos outros Onde estão as pizzas Será que tá aqui? Uau Uau As pizzas estão todas aqui Ah, galera Eu acesso as pizzas Bom Vou pegar aqui Mas acho que não vai caber Tudo no meu inventário não Nossa Que tanto de pizza aqui Deixa pra cá Eu acho que eu tinha que Colocar algumas pizzas lá E levar Algumas pra mim, né Ah, tá vendo? Ah, não dá Não dá Não cabe todas as pizzas Bom, pelo menos Vou deixar algumas pizzas ali Eu vou voltar Ai, até voltar ali Naquele lugar Será que tem uma forma Mais fácil Pra eu me voltar? Não Já sei O que eu vou fazer É, vou ter que pular aqui, hein Uuuu Ai Doeu minhas pernas Mas beleza Foi rápido Pelo menos assim Foi um pouco mais rápido Vou levar as pizzas pra eles Olha Sua pizza Achei Achei pizza Tá aí, ó Toma aí Não foi eu que roubei Eu achei o cara gordo ali Só falta eles acharem Que eu que roubou Roubei Já sei Tive uma ideia Eu não vou mostrar aqui pra eles E eu vou colocar tudo no baú deles É, tem baú deles aqui Pum 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 Eu achei pizza Bora guardar aqui Vou guardar um monte Um monte de pizza aqui dentro Beleza Tá aí Um monte de pizza aqui Será que tem outros lugares? Fica aí, pom pom Pera aí Calma lá Calma lá Que eu quero Oi, oi, tudo bem? E aí, joia? Beleza? Vira aqui Uh Consegui Será que tem mais baú aqui? É Tem Olha Toma aqui Toma essa aqui Toma Essa que eu quero Essa que eu quero Toma essas pizzas aqui Beleza? Vou ficar pelo menos com três Eu acho que eles vão ficar felizes agora Com certeza vão ficar felizes Depois dessa pizza aqui Ai, ai, ai Pelo menos assim, né? Pum pum Bora voltar antes Que seja tarde demais, tá? Bora voltar Bora voltar Peguem um pouquinho pra nós, hein? Peguem um pouquinho pra nós Bora lá Antes que eles percebam Alguma coisa de ruim Tchau pizzas Tchau Foi muito bom conhecer vocês Valeu Obrigada E essa aqui, ó É pizza de porco É o que? Porco? Suíno? Bora lá, pom pom Voltar pro nosso mundo É, voltei Opa Nossa Quase que eu caio aqui na piscina Pum pum Bom, eu sinto lhe dizer Mas Eu comi as duas pizzas Sobrou só isso aqui pra você Vamos lá pro nosso Pra sua casa, né? Sobrou só isso pra você Pum pum Me perdoe Mas eu gosto muito de pizza Eu não aguentei de muita fome Tava gostoso Nossa, tava muito gostoso Ai, eu queria mais Mas não tinha como Ainda mais, pom pom Ai, tava quentinho Saboroso Pum pum do céu Que delícia Toma aí, ó Pizza pra você Ai, galera Espero que vocês tenham gostado Desse episódio Mas time de portal Que eu pude conhecer O mundo da pizza Ai, gente Eu amo pizza É gostoso demais Mas tome cuidado, galera Muito cuidado Comer demais faz mal Pode dar colesterol alto E também vocês podem Ficar um pouco gordinhos Então cuide bem Da saúde de vocês Não comam exagerado Comam de vez em quando, tá? Que é legal Então se você chegou até aqui E não deixou aquele likezão Dá aquele likezão, galera Compartilha esse vídeo Com seus amiguinhos E não se esqueça De colocar aí Hashtag Eu amo pizza Pra quem chegou até aqui E se você ainda não For inscrito no canal Se inscreve Clicando no avatar à esquerda E assista os outros vídeos abaixo Nos vemos no próximo Um grande abraço E fui!